salve galerinha do youtube bem vindos ao nosso canal vamos continuar aqui com o arduino nós vamos fazer uma versão nova aqui do nosso bingo feito com leds belezinha a gente fez uma versão com 64 leds e eu vi que a gente tem 75 de 90 então vou fazer um com 128 leds e o pessoal escolhe quantos eles vão usar aí primeiro vamos testar como a gente deixou o nosso programinha belezinha funcionando aí 42 17 11 girando aí os números aleatórios sem repetir quem quiser até 64 casas aqui já tá bom mas se quiser mais eu vou copiar esse arranjo aqui do ci lembrando que a gente vai utilizar leds e não display display aqui é só para poder simular no proteus a ligação é bem simples aqui a gente liga o de out no de in do segundo ci os demais são todos juntos que é o load e o clock belezinha simples assim e é isso a ligação externa bom não precisa usar todos os 128 leds a gente vai escolher aqui no limite máximo para poder utilizar esse segundo display a gente vai vir aqui no led control vamos escolher o número de seis no caso por padrão já vem um a gente vai colocar dois belezinha vamos inicializar os dois primeiro aqui shot down com zero intensidade com sete a gente vai fazer a mesma coisa para o segundo display display número um joia joia já está incluído aí beleza então a gente vai alterar o seguinte ao número sorteada não precisa começar ele vai sortear depois ao invés de usar uma matriz de 8 por 8 no caso aqui eu teria que aumentar mais 8 né seria 8 por 16 que vai dar um total de 128 posições aí para os nossos leds uma para cada led então eu vou colocar 128 aqui direto um vetor iniciando todo mundo com 0 todos os leds vão estar desligados e a gente vai colocar aqui uma variável para o limite chamar aqui de não max e a gente escolhe qual é o número de leds que a gente vai utilizar no máximo vou colocar aqui 75 belezinha não pode passar de 128 ok então aqui a gente vai fazer algumas alterações o nx o ny eu vou colocar eles aqui como global belezinha não precisa dar valor para eles eles já vão receber valor lá embaixo no começo do programa eu posso apagar ele já está gerando o número aleatório aqui o nx agora vai ser 16 16 vezes 8 né vai dar 120 128 e aqui eu vou fazer diferente eu já vou passar o valor aqui no meio do sorteio para o meu número sorteado ele já vai sortear já vai passar o valor belezinha eu vou tirar esse 1 aqui eu não posso adicionar ele agora vou fazer uma verificação ele vai gerar um valor para a gente de 0 até 128 removi aqui o 1 agora não é mais uma matriz é um vetor de 128 de 8 posições e eu vou estar verificando se o número que foi sorteado já tá ativado né se o led já tá aceso se ele tiver a gente continua sorteando até vir um led apagado ok para não repetir eu também vou colocar uma outra condição eu não posso sortear um número maior que o número máximo então se o led já tiver aceso ou se o número já estourou né passou para o máximo então ele vai gerar outro número para gente esses daqui não valem belezinha o meu sorteado maior ou igual ao número máximo beleza se caso não for nenhuma dessas condições ele vai passar o número que a gente sorteou para 1 agora o led está aceso e agora eu tenho que adicionar 1 para o meu número sorteado porque não pode ter 0 então quando der 0 com mais 1 vai ser 1 tudo preparado eu vou passar os sons para cima porque eu quero que o som fique tocando enquanto o led acende e é isso aí beleza vamos agora para o display o display eu não preciso mexer nada aqui a gente só vai mexer na exibição dos leds aqui embaixo bom agora a gente vai fazer diferente no caso dos dois laços vigiando todos os leds eu teria que fazer 8 por 16 dessa vez só que eu percebi que eu não preciso usar nada disso deixa eu remover aqui os force porque o led ele vai guardar o estado beleza então nós vamos fazer o seguinte ele vai só acender o led que foi escolhido os demais já vão estar acesos se for 0 é o display de cima se for 1 é o display de baixo correto então vamos fazer o seguinte toda vez que o display passar de 64 ele vai para o display de baixo então beleza então como a gente vai fazer quando o número x for maior que 7 ele vai de 0 até 16 quando ele for maior que 7 com certeza é o display de baixo então é verdadeiro verdadeiro é 1 vai para o display de baixo quando não for é falso fica no display de cima simples assim aqui eu vou colocar os índices que é a posição x e na frente a posição y beleza do 8 para frente eu não posso chamar o display ele só vai de 8 em 8 então quando ele for maior que 7 eu vou colocar aqui menos se o x for maior que 7 eu multiplico isso por 8 então ele vai tirar 8 vai voltar a fazer a leitura desde o 0 jóinha bom eu não preciso colocar a matriz o LED só vai trocar de estado então eu vou colocar o número 1 eu estou acendendo o LED nessa posição belezinha vamos testar para a gente ver jóia vamos ver 67 já acendeu de baixo 64 65 66 67 11 lá para cima 69 lá para baixo jóia 51 boa ideia eu acho mais legal deixar que o narrador fale os números que por um robô senão fica aparecendo consultório médico 72 belezinha jóia jóia bom vou mudar o valor aqui vou colocar um número menor vou colocar 8 só para a gente ver já saiu o máximo ali o número 8 acendeu o último LED depois o 2 depois o 6 e assim por diante 5 3 é bom para a gente testar o máximo número 7 número 4 só sobrou 1 agora número 1 belezinha se eu clicar de novo ele não faz mais nada ele para aqui está completo aí o nosso bingo belezinha então você pode brincar aí com poucos LEDs ou tanto que você tiver jóia vou colocar aqui o número máximo do bingo que eu conheço que é 90 90 casas e agora a gente vai fazer uma alteração seguinte a gente vai fazer uma animação vamos fazer o LED selecionado piscar algumas vezes fica mais legal para isso eu vou remover esse delay e esse notone eu não preciso deles porque eu quero que ele toque o som enquanto o LED pisca então se eu colocar o delay ele vai parar vai esperar e depois vai piscar e eu não quero eu quero que ele pisque junto com o som então eu venho aqui vou criar um laço for começando com 0 e vou colocar o número de piscadas que eu quero vou colocar 7 o pessoal coloca aí mais ou menos tanto que achar mais legal belezinha também pode fazer uma animação diferente isso aí é a gosto aqui eu vou colocar um delay 200 milissegundos está bom e eu vou copiar essas duas linhas vou repetir aqui embaixo só que vai ser o seguinte primeiro eu vou apagar o LED espera 200 milissegundos aí ele acende aí ele espera 200 segundos apaga espera acende e dessa forma ele vai piscar 7 vezes para a gente belezinha simples simples e é isso aí está finalizado aí o nosso bingo com quantidade de casas editável o pessoal escolhe o tanto de casas que quiser o tanto de LEDs que tem o padrão é 75 ou 90 vamos testar para ver já é a joia número 80 já apareceu lá embaixo lembrando que você não vai usar todos esses LEDs só os LEDs no caso 90 75 para o menor e o tanto que o pessoal quiser aí 67 64 e assim por diante deu 90 ali o número máximo os LEDs piscando tinha até esquecido do que eu estava olhando agora os nossos LEDs estão piscando no painelzinho aí fica mais interessante lembrando que o pessoal vai pôr isso dentro de um painel colocar o número na frente e o LED vai iluminar belezinha jóia jóia assim tem um detalhe nosso inscrito pediu para colocar esse painel para ele ter um controle tanto que o painel de 16 por 2 é pequenininho ninguém vai ver só quem está operando você não precisa colocar esse painel você pode deixar somente os LEDs ok aqui ele está só os LEDs e o som eu também posso remover o som posso tirar o alto-falante e deixar só os LEDs também dá para brincar ok fazer um bingo mais simplificado só que aqui no Proteus fica meio sem graça né mas está funcionando ali ele vai sortear até o número máximo de LEDs sem problema nenhum uma forma mais econômica de fazer esse projeto beleza deixa eu devolver tudo aqui é isso aí espero que o pessoal tenha gostado tenha entendido quem gostou dá um like aí no nosso vídeo e até a próxima aí galera coloquem suas sugestões vamos bater um papo aí nos comentários beleza valeu a próxima Legenda Adriana Zanotto